Olá a todos, eu sou a Andréa Pereira, faço parte do movimento Nutrologia Brasil. Estou aqui para falar de fatores de risco para câncer de mama. Primeira coisa, obesidade, tá? Então a gente tem aí 26% da população acima do peso. Muito importante o controle dessa doença crônica. Tabagismo, cigarro também aumenta o risco de câncer de mama. Bebida alcoólica, muitas pessoas não falam disso, tá? Mas a mulher é mais suscetível aos efeitos do álcool. E o álcool, ele faz com que eu tenha mutação da célula e também um efeito hormonal que potencializa o risco de câncer de mama. Tendência familiar, tá? A gente tem uma série de genes que estão associados ao câncer de mama. Alimentação saudável, fundamental, tá? Uma alimentação equilibrada, com muita fruta, verdura e legume, fibra. Pouco açúcar, pouco sal, tá? Essencial. E, por último, atividade física. O sedentarismo também aumenta o risco de câncer de mama. E aí o papel do nutrólogo é orientar você no caminho de uma alimentação saudável, da prática da atividade física, do controle da obesidade. E a gente tem estudos também falando da vitamina D, quando ela tá deficiente, tá? Ou insuficiente, ela também ajuda a aumentar o risco de câncer de mama. Então é importantíssimo dosar a vitamina D e suplementar. Isso o nutrólogo também pode cuidar de você, tá bom? Obrigada. Não se descuide. O câncer de mama é o câncer principal nas mulheres no Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada.